Madeira Morada de Itacoaruçu, que é onde tem a meca das madeiras a diferença era muito grande quase 11 mil ia sair 16 de 16 virou 8 vamos topar, vamos fazer metade do valor, pra fazer a estrutura, a casa deixar coberta engraçado que a gente foi fazendo as descobertas tipo, uma telha que a gente comprou lá, é fabricada em São Paulo e vende mais barato lá do que aqui então no contexto geral de tudo, pensando em tudo até de um parafuso valia a pena pagar o frete ainda pagando um frete de 2 mil, ainda saiu mais barato os 8 passos pra essa casa chegar nesse custo a gente escolheu uma opção que seria o Woodframe que é um sistema americano que os caras põem um madeirite por fora, um madeirite por dentro e faz a casa com caibos no meio e aí a gente falou, pô, vamos fazer uma micro casa, era o que atendia a ele e aí a gente desenhou e saiu o projeto que é uma casa de 6 não, 5 por 2,5 né 5 por 2,5 uma casa palafitada não vai em uma pá de areia de concreto de cimento, nada é uma casa que está estruturada um metro acima do chão feito em madeira como se construía antigamente na região pelos caissaros e tem uma coisa que a gente fala também a questão do concreto o cimento como que o trabalho com o cimento é de desperdício de 30% de desperdício aproximadamente é invasivo as jazidas de extração desviam cursos mata a fauna local e assim, a gente vive um grande mito que o concreto, a alvenaria ela é a verdade da construção mas não é bem assim uma casa dessa é 50 mil reais igual a Paty falou lá e você vai pagar pro resto da vida mil reais por mês o trabalhador de hoje em dia a gente não tem condições disso não tem uma igualdade pra ter condições disso então a gente fez esse projeto aí pra falar não, é possível sim até agora a gente gastou é, gastou até agora 9 mil vamos dizer assim 9 mil a gente gastou a gente já tá montando já as paredes é colocamos os postes aí hoje não deu duas horas de trabalho pra colocar o poste não danificou a natureza não desviou o curso da água natural não vai mudar o lugar do do passarinho passar né a gente vai conviver é, a gente vai conviver ele vai, no caso a casa é dele ele que vai morar ele vai conviver com a natureza ele vai sair do aluguel com nove, vai, nove mil reais né e o terreno que ele já tinha comprado antes mas tem muita gente que tem um terreno e não tem um e não tem, fala assim eu chamo o pedreiro só pro pedreiro e até 30 mil pra fazer a casa aqui a gente tá fazendo a casa num sistema colaborativo também que tipo todo mundo que tá aqui tá trabalhando por amor aí por parceria por amizade a gente acredita muito nesse sistema de mutirão né de um ajuda o outro né eu acho que funciona muito bem isso né de um ajudar o outro outra coisa que a gente pensou também com relação a madeira também é a facilidade da manutenção né a gente comentou né porque quando vai fazer uma casa de cimento exige um maior gasto porque tem que ter a caçamba gera entulho e tal aqui não faz uma manutenção fácil se você precisar trocar uma parte da parte elétrica lá de dentro você solta o forro e tal você aproveita aquilo né então não gera lixo né é tudo aí vai virar se a casa se ele abandonar a casa em 10 anos não tem casa mais a natureza tomou conta dela que você não acha nem vestígio nem na tipo como se fosse a pirâmide do Egito a pirâmide do Levi não vai existir em 10 anos tá ligado se ele não cuidar porque é uma é uma casa natural né é uma coisa que vai 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 fluir junto com a natureza a ideia de uma janela ali pra essa mata porque não pode perder é a visão é a visão da passarinha e tal tem que ter uma janela ali pra acompanhar a mata pra acompanhar o sol se pondo né é aí vai aproveitando é então a gente preservou o máximo que deu e vamos fazer aqui não vai nem abrir uma rua pra chegar lá na rua onde já tem uma rua lá a gente não vai abrir uma rua a gente simplesmente vai fazer um caminho de madeira orgânica por onde der passagem altura que der passagem porque o terreno tem área que passa a gente vai fazer uma ponte para lafitada pra andar pra manter a natureza viva né manter a nossa natureza viva também né eu e a Patrícia a gente tá aqui em Peruíbe há quatro anos vai fazer cinco anos e eu sou carpinteiro eu e ela nós somos carpinteiros somos bioconstrutores também a gente gosta dessas construções alternativas ao cimento até porque o cimento zoa tudo não dá a gente não curte então e de uma opção né de casa de madeira e vai pensando em tudo aí é verdade diz que até né quando a gente brinca com um coco né tac tu tac tac tu tac aí tem aquela pisada né que é o coco de pisada aí essa 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 cultura assim né o mestre Moshe por exemplo ele conta essa história pra gente que quando as comunidades né iam construir suas suas casas eles jogavam barro jogavam palha e precisava amassar aquilo lá então como a africanidade né o povo negro tem muito muito essa coisa da música da festa da felicidade da alegria então aquilo era um motivo né de congregação pra todo mundo ficar feliz e dançar e amassar o barro né e se construía-se dessa forma em toda panaceia renasce uma ideia que brota e rebrota e que se arquiteta um lar um lugar para morar com estilo e popular e que não seja óbvio mas que nos traga alívio de dívidas homéricas e de dúvidas retóricas e que se ouse usar toda a criação para mudar com som e cor e com madeira e amor é assim que ela se ergue e toda simbiose nos segue em casa lapidada verde folha um abrigo pra quem foge da bolha e feito do que refloresta de toda a natureza em festa entre o mato e a morada na luz da alvorada é no olhar que ela se acerta subjetiva e liberta no prumo e na terra em finca e berra um mastro uma aresta coletiva e modesta nas mãos atentas tece intensas linhas curvas muitas vezes obtusas sem concretos em traços abstratos e tudo isso casa no do services nada O que é isso?